Sejam muito bem vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Nissan Mart Veículo na versão SV com motorização 1.0 e ano 2017 Um veículo versátil, econômico, tecnologia japonesa, cheia de tradição E está disponível aqui no nosso showroom E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo O Nissan Mart traz faróis com lâmpadas halógenas Faróis de neblina Rodas de liga leve Aro 15 com perfil do pneu 185 barra 60 Seus pneus estão em ótimo estado Um veículo extremamente bem conservado, de único dono Um veículo que vale a pena conferir Seu revestimento interno é feito em tecido O banco do motorista conta com regulagem de altura Temos também vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas Bloqueador de vidro Detalhes cromados na maçaneta interna Ajuste elétrico dos retrovisores Veículo com pouco mais de 29 mil quilômetros rodados Isso mesmo 29 mil quilômetros rodados Um veículo extremamente novo Traz um som IP3 original da Nissan Um som com conexão Bluetooth e um áudio de ótima qualidade Também conta com entradas USB e entrada auxiliar Abaixo do som Temos os controles de ar condicionado Ar quente e desembaçadores No console central ainda temos porta-objetos, porta-copos Um câmbio manual de 5 velocidades O Nissan Marte entrega um pouco mais de 70 cavalos de potência Temos um porta-luvas com bom espaço E lembrando a vocês Que todos os carros da Classify Carros Contam com certificado de garantia e de procedência Você que está procurando versatilidade, economia Um acabamento refinado Um veículo extremamente novo Com toda a garantia e assessoria da Classify Carros O Nissan Marte é uma ótima opção para acessionar aéreo na sua garagem Ele também conta com airbags frontais para motorista e passageiro Um volante com uma direção elétrica muito macia e precisa Um veículo muito leve, um veículo muito gostoso de guiar Uma direção elétrica para auxiliar nas manobras do dia a dia Um volante multifuncional com comandos de mídia Um veículo extremamente completo Um veículo muito conservado E está disponível aqui no nosso showroom para test drive Temos o aviso sonoro de faróis acesos Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes O Nissan Marte entra na categoria hatch compacto Mas com um ótimo espaço interno Vocês acompanham comigo todos os detalhes E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Nissan Marte traz um porta-malas iluminado com um pouco mais de 250 litros de capacidade Um bom espaço se tratando de um veículo hatch compacto Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Pena fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencia Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19 3243 6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos